É um prazer enorme ter sido distinguido e reconhecido pela governadora Raquel para enfrentar esse momento. De fato, nós estávamos em Olinda, do secretário lá, do prefeito Lupécio, fizemos um trabalho muito bom sobre a liderança dele e estamos agora aqui para enfrentar esse desafio do governo que inicia, com muita perspectiva. O povo de Pernambuco apontou para um processo de mudança e nós vamos fazer o maior esforço possível para que a gente possa cumprir e entregar o que a governadora prometeu e o que o povo de Pernambuco espera.